O reabilitar para arrendar é aquela que é a medida que faz três em um. Concede um financiamento a um particular para ele poder reabilitar o seu prédio e destiná-lo a arrendamento. Exige uma única contrapartida, é que esse arrendamento vai ser feito com uma renda acessível. Estamos precisamente a tentar que aquilo que é a enorme massa de prédios existentes nos centros históricos sejam postos a uso. Nós tivemos um processo de um enorme desperdício urbanístico no país. São estes prédios destas casas que nós temos que, que é o grande target do reabilitar para arrendar, conseguindo que qualquer entidade, pode ser uma misericórdia, pode ser um município, pode ser um particular, o sistema é completamente aberto, se possa candidatar, não estamos a convidar as pessoas a virem a meter-se num negócio ruinoso. Uma das virtudes do simulador é saber qual é o valor da renda máxima que cada senhorio pode praticar em face da casa que tem e do investimento que vai realizar. Com as contas todas, pode lá colocar quanto é que paga de IRS, quanto é que gasta de manutenção de elevadores, quanto é que gasta de eletricidade das partes comuns, quanto é que paga de taxas camarárias, tem a possibilidade de meter os custos todos. Os 50 milhões, para uma estimativa média que fizemos, daria 400 edifícios com cerca de 1.200 a 1.600 habitações, dos dois anos, que são os primeiros dois anos. Mas, ouça, eu receio bem que com a velocidade a que isto vai, atinjamos no prazo de um ano essa meta. Está a superar todas as nossas expectativas. Há, de facto, uma adesão enorme. Está a correr muito bem. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que o reabilitar para arrendar seja precisamente o ponto de partida para incentivar a reabilitação, incentivar o arrendamento, fazer condições de arrendamento acessível. O financiamento deixou de ser um problema. Nós não estamos minimamente preocupados com a dotação por uma razão. Aquilo que nós combinámos com as nossas entidades financiadoras foi uma primeira tranche de 50 milhões. E tão logo nós vejamos que a execução dessa tranche está avançada, entraremos imediatamente a pedir a segunda, a terceira, a quarta, tantas quantas forem necessárias para assegurar o financiamento das operações. Nós executaremos a hipoteca, porque a única exigência que temos de garantias é uma hipoteca. No caso disso não ser cumprido, executaremos a capacidade de cruzamento de dados com o arrendamento. E isso vai ser uma das nossas ferramentas de fiscalização para garantir que os prédios que estão a ser reabilitados está a ser respeitado aquilo que contratualmente for assinado, que tem a ver com as regras do reabilitar para arrendar. Isto existe para que nós tenhamos casas com rendas acessíveis para a generalidade das famílias portuguesas. É esta a grande ideia que está subjacente a tudo o que estamos a fazer. Música